Olá, internauta! Você que acompanha aí o RondôniaOVivo.com, promessa e dívida, hein? Voltei aqui pra falar pra vocês, vamos falar agora de um esporte diferente pros brasileiros, mas que o brasileiro vai se familiarizando aos poucos aí com ele. Tô ao lado aqui do Ene Irado, jornalista também, amante do futebol americano, jogou, estudou nos Estados Unidos e conhece um pouquinho, Ene. Prazer em receber você por aqui pra explicar um pouquinho pra gente aqui, pro internauta que acompanha o Rondônia Ao Vivo, sobre o futebol americano. Obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, André. Obrigado você pela audiência aqui no Rondônia Ao Vivo. É sempre muito legal falar desse esporte, que é a paixão dos Estados Unidos, né? Uma das paixões que move o americano no esporte. Uma das, né? Vamos lá. Começando aqui, eu tô com uma bola... Essa aqui é uma bola de golfe, né? De beisebol. De beisebol. Bola de golfe, não, né? Essa aqui é uma bola de beisebol, que era a maior paixão do americano, né? Sim, sim. Que era uma das maiores paixões do americano. É a liga profissional mais antiga dos Estados Unidos. Anterior ao basquete, anterior ao hockey, anterior a tudo isso, né? Que a gente conhece. Anterior também ao futebol americano, que como a gente já falou uma vez aqui no nosso programa aqui, o esporte começou a se popularizar depois, é um profissional bem depois. O college football, o futebol americano universitário, foi a raiz de tudo começar a ser o que é hoje o futebol americano. Tem que atrás até a bola aqui, que é a paixão dos americanos. E eles cresceram vendo isso, acaba sendo o esporte mais popular, igual a gente aqui com o futebol, né? O nosso esporte mais popular é o futebol, porque a gente cresceu assistindo o futebol. É verdade. Bom, vamos falar então, começa explicando um pouquinho pra gente aí, internauta. Obviamente, eu sou muito leigo, assim, eu gosto de assistir, eu acho que o espetáculo é muito bonito e é um espetáculo rentável, que é uma aula de marketing esportivo, tudo que movimenta aquilo ali. Falamos de publicidade, a gente fala, várias TCCs aí são feitas em cima disso aí. É um negócio que, assim, para o mundo, né? Na verdade, quem gosta disso aqui, quem não acompanha, só por curiosidade, mas para assistir pelo menos um pouquinho, nem para dar uma sapiada, dar uma olhadinha, né? É a maior audiência da TV americana, 50% das TVs ligadas na hora do Super Bowl estão assistindo o Super Bowl. E aqui no Brasil, a gente, nos últimos anos, teve um crescimento muito grande de fãs do futebol americano por causa da ESPN, que no Brasil tem o direito de transmissão, da Esporte Interativo, que também tinha direito de transmissão na TV aberta, TV Bandeirantes, nos anos 80, começou a passar ainda com o Luciano do Vale. Luciano do Vale. O saudoso Luciano, que começou a passar, o começo do futebol americano, passou até inclusive o primeiro jogo no Brasil que a gente tem registrado de uma transmissão ao vivo, é o College Football, é o Orange Bowl com o Luciano do Vale no dia 1º de janeiro. E lá nos anos 60, aqui no Brasil, TV Tupi teve VTs recebidos da CBS nos Estados Unidos e também passou aqui, tentou passar, né? De uma maneira ainda muito tímida no Brasil, o futebol americano gravado de duas semanas atrás, mas ainda assim, primeira vez que a gente viu a bola voando, a bola voando. aqui nas telas brasileiras. Bom, o futebol americano, pra quem não conhece muito bem, é um esporte bem complexo a primeira vez que você olha. Você não vai conseguir entender o jogo se você apenas olhar a bola, olhar o primeiro momento ali e tentar descobrir tudo o que acontece ali. É muito complexo. Parece que muita gente quer um esporte bruto, quer um esporte, ah, só precisa de força física, eu não entendo aquele cara que entra pra chutar. É um esporte bem complexo. A força física, ela é importante pra alguns jogadores e ela é importante, a velocidade é importante pra outros, como também a leitura de uma jogada é muito importante pro quarterback, que é o jogador principal, é o que lança a bola. Não parece que a gente conhece ele, às vezes, como lançador. É fundamental pra você começar a entender o esporte. O objetivo do esporte é marcar um touchdown. O que é um touchdown? É quando você chega na zona final do campo que você está atacando. Então, passou a linha final do campo e não precisa passar a bola inteira, apenas a ponta da bola já significa que você entrando na linha, começando no começo da linha, já significa que é um touchdown. Não é difícil, diferente do nosso futebol, que tem que entrar a bola inteira lá. No começo da bola, qualquer milímetro da bola que entra já é touchdown e esse é o objetivo clássico do jogo. O cara tem que pegar e atravessar a bola no outro campo. Tem que atravessar a bola, tem que atravessar. Pra isso, o touchdown vale sete pontos e tem seis pontos. Na verdade, ele tem uma tentativa de ponto extra, que pode ser um ponto extra por chute ou dois pontos, uma conversão de dois pontos, então um mini touchdown. Você pega a bola na linha de duas jardas e tem uma jogada só pra entrar de novo na endzone. Os times raramente vão pra essa tentativa. a não ser que estejam atrás do placar e precisem realmente desse ponto a mais que seria dado. Porque o ponto extra, o ponto que é chutado, geralmente é meio que automático. É muito difícil você ver um cara errando um extra point, ainda mais um kicker profissional. O kicker é o que chuta a bola, né? O kicker profissional faz apenas isso, errar o extra point é bem raro. Resumidamente, então é o seguinte, o cara pegou, fez os seis pontos, o touchdown lá. O locutor gritou, touchdown, atravessou e conseguiu. E aí ele tem direito a fazer mais um arremesso, mais um chute, alguma coisa ali. É pra você entender o que acontece. Faz o ponto e depois, no futebol normal, né? Quando você faz o gol, a bola volta pro time que tomou o gol, enfim, ele recomeça. E o time ainda tem essa opção aí de fazer isso. O time tem a opção de uma pontuação extra, depois fez a pontuação extra, chuta a bola de volta pro outro time. O jogo começa com um time chutando a bola no meio do campo, como a gente viu aqui atrás agora. Um cara chuta a bola e o outro time recebe essa bola e pode tentar retornar, tentar correr entre os jogadores que estão dentro do campo e tentar marcar um touchdown ou avançar o máximo que puder do campo. Ou você pode receber a bola e ajoelhar com a bola no chão, significa que você, se a bola claro, foi muito pra trás do campo, ali atrás da endzone, você ajoelha com essa bola, significa que você está abrindo mão de tentar uma tentativa de corrida e você vai começar automaticamente na NFL, na bola na linha de 30, no College Football na linha de 25. Então, essa é a regra básica. Como esse avanço é feito no campo? Ele não é só... Você só pode dar um passo pra frente e o jogo é marcado por downs, ok? Então, são quatro downs. O que é um down? Eu vou explicar, você tem quatro tentativas pra avançar 10 jardas durante um período de jogada. Se você não conseguir avançar essas 10 jardas, você tem que devolver a bola pro adversário, você faz isso geralmente na quarta tentativa com um punch, que é aquilo lá que você vê do cara pegando a bola e chutando a bola pra isolar a bola. De maneira bem simples, você pode tentar avançar essas 10 jardas de várias maneiras. Você pode lançar a bola, mas você pode dar um passo pra frente, você pode dar ilimitados passos pra trás, mas um passo pra frente apenas. Você pode correr com a bola, você botar a bola debaixo do braço, do running back, ele corre com a bola entre os jogadores. Aliás, os caras correm pra caramba, né? Ele tem que ser forte, tem que ser veloz. E um running back, ele realmente tem uma carreira mais curta na NFL, porque ele precisa fazer muita força e ser muito rápido, né? Certo. E isso quando você vai envelhecendo no nível profissional, você vai perdendo, né? Você vai perdendo isso e vai sofrendo com lesões. O futebol americano é um esporte onde a lesão tá presente no time e momentos chaves. A gente tem esse ano, aqui atrás, com a camisa do Philadelphia Eagles, o time tinha o seu principal jogador, o Carson Wentz, que é um quarterback espetacular. Só que ele se machucou, sofreu uma lesão no joelho, tá fora da temporada, tá jogando reserva. Há uma diferença muito grande entre um reserva e um titular num time profissional de futebol americano e o time tá sofrendo um pouco pra ganhar os jogos hoje. Tá na final de conferência, mas ainda assim é uma posição um pouco mais complicada, né? A gente sabe que reserva no futebol americano não é um brilhante jogador. Legal. Bom, e vamos falar agora das competições. Então nós temos ali duas divisões, duas alas ali, né? Isso, duas conferências. Duas conferências, isso. Que é a NFL... Não, é a NFC e a AFC. A NFC, isso aí. Das duas são as conferências da NFL. Isso vem de uma raiz histórica lá de trás quando haviam duas ligas profissionais do ano 60, que era a AFC, a AFL e a NFL, a American Football League e a National Football League. As duas eram concorrentes, estavam perdendo muito dinheiro pagando o salário do jogador, tentando um roubar o jogador do outro. Acabaram entrando em um acordo pra que podesse ter uma sobrevivência das duas ligas. E isso, esse grande acordo, virou a fusão pra que a NFL que a gente conhece hoje, que é essa NFL desse logotipo que a gente conhece hoje. Mas isso se deu por causa do Super Bowl. O campeão da AFL jogava contra o campeão da NFL. E isso era considerado no começo, tudo era NFL, AFL, Championship Game. Mas era o Super Bowl... Esse foi o primeiro jogo desse que se chamava de Super Bowl 1. Foi com o Big Packers contra a Kansas City Chiefs. Desde então, as duas ligas se juntou, se formou a NFL atual e as ligas dividiram em duas conferências. A AFC e NFC. A AFC tem quatro divisões, como a NFC também tem quatro divisões. Pra playoff, o match playoff, os campeões dessas divisões já estão automaticamente garantidos na parte de oitava de final ou de playoff, como a gente vai chamar dessa maneira assim. E esses times vão jogar... Os dois melhores times vão diretamente pras quartas de final. De maneira bem simples, tá? O Super Bowl é a final da NFL. Como se fosse um mundial de clubes, vai? Eles chamam de três rounds, na verdade. Eles chamam de Wild Card Round, eles chamam de Divisional Round e o Championship Round, que é o final de conferência, né? O round onde tem o jogo que vai definir o campeão da NFC e da AFC. O vencedor de cada um desses jogos joga o Super Bowl, que é a grande final do futebol americano. Que legal, que legal. Bom, nós vamos fazer mais programas aqui sobre isso aqui, falando sobre isso aqui. E tem várias coisas aqui. Nós temos aqui as camisas aqui que o Wayne comentou, né? Dos finalistas aí do último Super Bowl, né? É, Dom. Aqui a camisa do Eagles, que é finalista da NFC esse ano, né? E do Tom Brady, né? Que é o nosso jogador que a gente conhece muito no Brasil. Por ele ser casado com a Gisele 20. Por ele ser o melhor jogador do futebol americano da atualidade. Talvez a gente pode entrar em uma discussão um pouco maior que é o melhor da história. Com 40 anos ele é um jogador que continua jogando em alto nível. E é um jogador que mais colocou anéis de Super Bowl na mão como um quarterback. E tem aqui também Denver Broncos, né? Que é o... Que legal, ó. Ó o capacete aqui, a miniatura aqui. É o marketing, né? Que eles fazem aí. Muito bom. É uma coisa fora de série, né? É outro mundo. Porque eu sou um viajante de futebol americano, né? Eu passo minhas férias nos Estados Unidos pra ver jogo de futebol americano. Geralmente eu tento marcar sempre que haja um jogo na cidade, na cidade que eu tô na mesma época. E aqui, sim. Boa. É aqui, vários suveniros, né? Esse aqui é do estágio lá do Miami Dolphys. O Hard Rock Stadium, né? O estágio de... Na época se chamava ainda Sun Life Stadium, quando eu fui. Que muda o nome do estágio. Eles vendem o nome writing do estágio pra vencer na galera. E aqui um copo de 50 anos, copo do Jets, copo também do Jacksonville Jaguars, que é um dos times que estão jogando agora a final da American AFC, né? Vai jogar contra o time do Tom Brady. Vai jogar contra o Nimi e do Patriots. Quem foi na Copa do Mundo e assistiu alguma partida nos seus estádios em São Paulo, no Brasil aí, quando comprava um refrigerante, alguma coisa, você ganhava um copo. O alusivo à Copa do Mundo, dizia ali o jogo que estava, né? As seleções que estavam jogando e tal. E isso a cada quatro anos, né? No Brasil não tem isso. Você vê que o nosso mar está muito atrás disso. Você tem grandes jogos, você tem grandes classes aqui no futebol. O próprio basquete agora, que o nosso basquete também está crescendo, o varejão está voltando aí, enfim. Mas ainda não tem essa cultura ainda, né? O Allianz Parque aqui em São Paulo, nos Jogos de Libertadores e Palmeiras, tem vendido os copos com o nome do jogo e tal. Mas é uma coisa muito ainda simplória. Porque é um copo padrão, só com o nome do jogo. É sempre o mesmo copo com o nome do jogo. Às vezes mudam a arte, mas ficam vários meses a mesma arte. Lá nos Estados Unidos a coisa é um pouquinho mais forte, até porque você não compra o ingresso para um jogo lá. Você compra o ingresso para um espetáculo, para um grande evento que você vai ver. Tem jogo, tem jogo, tem jogo, é uma coisa fora de série. Realmente, não existe no Brasil ainda uma estrutura acumulada. Legal. Wayne, vamos dando um abraço aqui no pessoal. Olha, quero mandar um abraço ao pessoal lá do norte do Paraná, que tem uma galera lá, Eduardo Brambila, o Vitor, o César, o Amarelo, todo mundo que gosta assim. Esses dias eles estavam assistindo, na semana passada eles estavam assistindo e postaram foto e mandaram, publicaram aí no Twitter, enfim, no Facebook. A galera gosta de futebol americano no norte do Paraná ali também. Mas enfim, mandando um abraço a todos aí que estão ligados aí acompanhando. Semana que vem a gente volta com mais uma. Vamos falar que estamos se aproximando aí do Super Bowl, né? Super Bowl, dia 4 de fevereiro, Super Bowl. A gente vai ter esse final de semana as finais de conferências. Vão ser os vencedores das duas conferências e aí a gente vai ter a definição de qual será o Super Bowl 52. Já são 52 edições de Super Bowl, futebol americano. É um esporte já centenário, né? Um esporte igual o nosso, futebol da bola redonda aqui. São muito próximos de períodos de popularização. Aí galera do Rondônia ao Vivo, tá aí pra vocês então. Vamos entender um pouquinho mais de futebol americano. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, Wayne, até a próxima. Falou, Vanderlei, até um abraço pra vocês do Rondônia ao Vivo. Tchau.